Se eu te pego de jeito Eu tentaria te provar que as coisas que pintam de mal nessa vida São resultado do medo da entrega e de toda essa raiva contida Que fazem tudo pra abafar nossa corrente universal Amor, mas você sempre pode me escapar E eu me sinto sem forças bastante pra te alcançar Deve ser porque eu também preciso Ser pescada, puxada, apertada pra me libertar Se eu te pego de jeito Ah, se eu te pego de jeito Se eu conseguisse fazer para só um pouquinho Eu tentaria te provar que as coisas que pintam de mal nessa vida São resultado do medo da entrega e de toda essa raiva contida Que fazem tudo pra abafar nossa corrente universal Amor, mas você sempre pode me escapar E eu me sinto sem forças bastante pra te alcançar Deve ser porque eu também preciso Deve ser porque eu também preciso Ser pescada, puxada e apertada Pra me libertar Ah, se eu te pego de jeito Se eu te pego de jeito Ah, se eu te pego de jeito